Torteio pra todo mundo no chat, não precisa ser sub, sub tem o dobro de chance de ganhar, mas o sorteio é pra todos. A única coisa que você precisa fazer é digitar aí no chat cupom ator, cupom ator que dá 40% de bônus no CSGONET, mas é só digitar cupom ator aí no chat que já tá aparecendo na tela. Ou seja, depositou tipo 10 dólares, vai receber 14, 100 dólares, 140, 1000 dólares, 1400. Caralho, Broja! Não, esse Broja tá caco. Broja! O Broja fez 29 centavos virar um M4 de 118 dólares. Aí logo depois, 29 centavos, 1,50. E pra finalizar, 29 dólares pra 77. Isso é cupom ator, meus queridos! E lembrando que ele vai poder, além de ter profitado, ele ainda vai poder participar do sorteio de 14 facas Doppler, 36 mil reais no total. É só depositar no CSGOL.net usando o cupom ator e preencher aqui esse formulário. 1 1 2 2 20 2 Ai, podia ter parado, né, velho? Agora vamos fazer isso daqui, ó. Toque no modo rápido. 1 2 3 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6 7 6 6 7 7 8 8 9 12 13 13 15 15 15 12 13 16 18 19 19 19 19 20 20 20 20 22 22 23 23 24 Porra dessa faca chegar, irmão. Que porra, os vendedores tão morgando lá. Ai, meu Deus do céu. Tô quase metendo. Deixa essas skins aqui. Depois nós vamos ver o que a gente faz com elas, tá? Começamos com 300 dólares. Pegamos 678 dólares. Os vendedores tão tudo preguiçosos. Não tão querendo mandar as skins aqui. Vou até solicitar aqui mais uma. Mas depois eu volto e mostro pra vocês o que deu. Agora eu vou fazer o sorteio para a galera do chat de 140 dólares lá no csgo.net. Se você do YouTube quiser assistir as lives do Salão, é twitch.tv barra Saulo. Ó, guys. Foi só eu finalizar a gravação que chegou aqui a faquinha. Ela veio. Factory New. Young Boss. Young Boss. Essa faca vale a bagatela de... 1.800 reais. 1.800 reais. E vamos ver como está. Que faquinha maravilhosa. Agora sim, guys. Vou solicitar as outras facas. Se por um acaso vier agora, no meio da live, eu já gravo e posto nesse vídeo. Se não... Tchau. Valeu. Um beijo no coração de todos vocês. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri